Música 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 Está começando aqui o segundo vídeo de sequências de cartas do Quest Royale, beleza? Você está jogando essas batalhas aí e ganhando alguns conflitos Então bora ver essa sequência aqui gente É uma sequência muito boa também Música Então é, é onda de cebos, é esqueleto gigante, bruxa, peca, magos, bábalos, balão e fogote Então agora eu vou jogar uma batalha aqui rapidinho Música 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 Não sei se você ganha essa casinha não. Pode bater. Não sei se você ganha essa casinha. Não sei se você ganha essa casinha. Isso aqui. Então pessoal, vocês viram que essa sequência aqui é boa? Vou dar uma risada dele aqui. Então pessoal, vou parar o vídeo por aqui. Falou. Até a próxima sequência, parte 3. É nóis.